Mamãe, essa canção é especial só pra você porque eu te amo Mãe, minha rainha, quero falar de você Você já me amava antes de me conhecer A primeira vez que me pegou nos braços jamais vai se esquecer Os meus primeiros passos tive medo de cair, mas em seu corpo eu me refugiava Nos teus braços me sentia tão seguro quando me abraçava Os teus beijos, teus carinhos, teus abraços era quem me acalmava Hoje eu cresci, mas perto de você me sinto ainda tão criança Só ficaram as lembranças de alguém que com perseverança Que mesmo na dificuldade nunca desistiu de mim Quem tem mãe tem uma joia de valor imensurável Melhor amiga, companheira confiável Um presente de Deus que vou sempre valorizar Mulher guerreira, exemplo de vida Oro por você, peço a Deus todo dia Que te dê saúde, forças pra lutar E guie teus passos por onde passar Dos teus conselhos, não vou me esquecer Vou levar comigo enquanto eu viver Todos os dias, pra mim é seu dia Mamãe, você é o amor da minha vida Que Deus abençoe você Minha mamãe querida Que Deus abençoe você Minha mamãe querida Te amo, mãezinha Te amo, mãezinha